E 22, evoluímos na distribuição de doces, sucos e estamos avançando em para a área de ultracongelados, assumindo a distribuição de uma das maiores e melhores... Fala, galera! Tudo bem com vocês? Está no ar mais um J1Cast, o primeiro podcast de boa nova. O J1Cast tem um apoio especial de PontoCel, DJ Leozinho, G4 Telecom, Apenos Vinhos, FOS Rifas, Barberia do Alec Zói, Estúdio Aleandro Santos, Distribuidora Premium, Prêmio Distribuidora, meu amigo Júnior, Gilmar Júnior, distribuíram os melhores produtos aí em Vitória da Conquista e em toda a região. Distribuidora Premium atende Sul e Sudoeste da Bahia, tem uma história de afirmar. RNC Agropecuária, meu amigo Robertinho, um forte abraço. E Jaqueline Guimarães Estética. O nosso J1Cast de hoje é, excepcionalmente, na terça. A gente agradece a compreensão de todos, pois na quinta-feira acontecerá um grande evento em nosso município e a gente vai estar presente, acompanhando. Se inscreva no canal, ative as notificações e fique por dentro de tudo o que acontece em boa nova. Você se inscrevendo no canal da J1Vídeos, você estará nos fortalecendo e ajudando a crescer ainda mais esse projeto. O J1Cast de hoje está recebendo ele, que é um boa-novense, reside há mais de três décadas em Minas Gerais, atuando como professor de filosofia na rede estadual de ensino e de uma faculdade particular. é escritor, autor dos livros Cinéplos 1 e 2, ambos também lançados em boa nova. E também roteirista, diretor de filmes e documentários. Algum deles tendo sua terra natal como tema. Estamos falando de Roberto Duarte Moraes, ele que ama a boa nova. que atua ainda como editor do Jornal Gamboa. O Jornal Gamboa, que é tradição em nossa cidade. Quem é que não conhece o Jornal Gamboa, né? Ele que é diretor executivo do IAM, Instituto Adroaldo Moraes. E é justamente o IAM o realizador do segundo AVE Nova, Encontro de Observadores de Aves de Boa Nova. Que acontece de 15 a 17 desse mês. O IAM apoia ainda o segundo Seminário Estadual de Turismo e Observação de Aves da Bahia, que será realizado pelo CETUR, na Secretaria de Turismo do Estado da Bahia, na quinta-feira, 14 de 11 e sexta-feira, 15 de 11. Aqui em Boa Nova. Você é o nosso convidado. Estamos falando dele, Roberto Duarte Moraes. Muito boa noite, Roberto. Boa noite, Jânio. Olha, para mim é um prazer inova, uma alegria. Eu já tive a oportunidade de te falar isso, né? Algumas vezes. Eu acho que o seu podcast é uma grande novidade e algo que traz para a Boa Nova, assim, novos caminhos na área de comunicação. Eu fico extremamente feliz. Eu acho que a gente tem se somado muito quem faz comunicação em Boa Nova. E Boa Nova ganha muito com isso. Então, para mim, é uma grande honra e alegria estar aqui hoje. A honra é nossa em recebê-lo. Obrigado a você que é uma referência hoje na comunicação. Não é à toa que o Jornal Gamboa está aí. Parabéns você também por sempre manter esse amor pela nossa cidade através das páginas que a gente sempre folheu. O Jornal Gamboa aí hoje é online, né? Exatamente. Muito bom, Roberto. Seja bem-vindo mais uma vez. A gente que agradece a sua presença. Roberto, fala para a gente aí, de quinta-feira, quinta-feira agora, 14h11, a domingo, Boa Nova sediará dois eventos ligados ao turismo de observação de aves. O que você pode detalhar sobre eles? Então, Jânio, eu acho que Boa Nova, de quinta a domingo, passa a ser, na verdade, uma referência estadual no turismo de observação de aves. Por quê? Porque os dois eventos, de alguma maneira, trazem discussões, assim, extremamente importantes para o turismo de observação de aves no Estado e também para Boa Nova. O seminário estadual de turismo de observação de aves, que acontece na quinta, a partir das 14h, lá no auditório da Secretaria Municipal de Educação, no auditório Anderson Dias, ele acontece com painéis que vêm de várias partes do Estado, casos de sucesso de turismo de observação de aves em locais diferentes do nosso Estado, vão ser apresentados em Boa Nova, no seminário estadual, vão ter palestras no fim da tarde e à noite, e no dia seguinte teremos também, inclusive, programado visita técnica ao Lager dos Beija-Flores, que é um projeto de ultra-sucesso, um projeto premiado nacionalmente, e termina na parte da manhã com mais apresentações de painéis. E, no fim da tarde, começam as saídas de campo do Ave Nova, o segundo Ave Nova, que é o Encontro de Observadores de Aves de Boa Nova, na sua segunda edição, assim como o seminário. Então, a gente começa com as chamadas Passar em Aves, duas Passar em Aves, que é a vitrine de quem venha para Boa Nova fotografar e observar aves, e à noite, a partir das 19h30, a gente faz a abertura do Ave Nova, que é um evento que vai ter palestras, oficina, rodas de conversa, muitas saídas de campo, inclusive também vai ter noite do Ave Nova Musical, com artistas de Boa Nova, com músicos de Boa Nova, e é um evento que vai trazer muita oportunidade de debate na área de observação de aves. Roberto, fala para a gente aí sobre o IAM. Para quem não conhece, o IAM é o Instituto Adroaldo Moraes, o Doso, seu pai. É, seu Dózinho. Seu Dózinho. Muita gente, às vezes, nem sabia do Adroaldo. Então, nós fizemos 16 anos de existência, o IAM, e é uma homenagem ao meu pai, que faleceu há cerca de 23 anos, e nesse tempo, eu e meu irmão, Luiz Damacol, Luiz Henrique Moraes, e minhas irmãs, minha mãe, Silvia, e sobrinhos, todo mundo abraçou o IAM, e a gente coloca a ONG, nesse tempo, como parte da busca por melhorar o lado da educação, da cultura, da divulgação ambiental, da divulgação do patrimônio histórico. Nesse meio tempo, a gente realizou alguns projetos, a exemplo do livro dos 100 anos de Boa Nova, em 2021. 100 anos. Fizemos alguns projetos com uma sala de leitura, Paulo Andrade, que funciona com mais de 3 mil títulos, para aberta à comunidade. A gente também já fez apoio ao Festival de Reisados de Boa Nova, e recentemente, a gente enveredou, por esse lado, do ecoturismo, realizando o primeiro Avinova, em novembro do ano passado, e esse ano, o segundo Avinova, que é um evento que a gente deseja muito que se torne fixo no calendário de eventos de Boa Nova. O Avinova, em Boa Nova, é a segunda edição. A segunda edição, teve a primeira edição, foi sucesso, então, esse ano, o Ian está trazendo aí a população, e também para você da região, prestigiar o Avinova. Boa Nova, que é o Paraíso das Aves. E, Roberto, você acha que Boa Nova está preparada para sustentar o seu slogan, Paraíso das Aves? Jânio, eu acho que essa pergunta é uma pergunta importante. Primeiro, o seguinte, tem muita gente que faz comparações, né? Ah, mas Lençóis, ah, mas Rio de Contas, ah, mas Itacaré... Então, as pessoas usam, muitas vezes, foteiros turísticos, seja ele de litoral, seja ele de cachoeira, de tudo, e buscam esses parâmetros. Eu sempre digo o seguinte, nenhum lugar nasceu turístico. Os lugares nascem com suas belezas naturais, e com o passar do tempo, a comunidade, os entes públicos, privados, vão entendendo que isso é importante, e vão investindo. E acho que em Boa Nova não é diferente. Nós estamos, para quem não sabe, Boa Nova já é roteiro nacional e internacional de observação de aves há mais de 30 anos. A questão é, nós nos convencemos, enquanto comunidade, disso, há pouco mais de 15. E se você for pensar, por exemplo, nós já tivemos avanços significativos, por exemplo, a iniciativa privada abrindo pousadas, restaurantes, lanchonetes. Agora, a gente tem muito caminho a percorrer, né? E isso significa que discutir o tema, todo mundo, nós do terceiro setor, nós somos uma ONG, o IAN é uma ONG, a iniciativa privada, o município, a prefeitura, a Câmara Municipal, as pessoas da comunidade, quando elas começam a entender que elas, inclusive, podem ser atores disso, isso faz toda a diferença. Então, Boa Nova, por exemplo, 15 anos atrás, seria assim, inimaginável, a gente falar de um evento como esse, que está acontecendo, seria inimaginável a gente pensar esse crescimento aqui de pousadas, tanto é que pessoas que são obsceladoras de aves, que eu conheço, 20 anos atrás, viriam para cá, passar o dia, fotografando, vendo as nossas belezas naturais, e no fim do dia, voltando para Jequié, onde normalmente se hospedam, né? Ou se hospedavam, antes de Boa Nova ter pousadas, antes de Boa Nova, inclusive entender que existem modalidades de hospedagem em que as pessoas, por exemplo, recebem visitantes em casa. Eu vi lá na rede social, no Instagram, justamente as pessoas que acolhem esses turistas, né? Exatamente. Esse ano, para a gente, Jânio, foi fantástico, porque o ano passado aconteceu de uma maneira muito tímida, de pessoas que procuraram casas de amigos, pagando, inclusive, por isso. Mas esse ano, como houve um rumo em relação a muita gente procurando Boa Nova, para você ter uma ideia, as pousadas rapidamente lotaram, e aí nós ficamos muito preocupados, nós da organização do evento, com medo de pessoas desistirem de vir, por não ter onde ficar. E aí a gente começou a fazer uma busca ativa por pessoas que quisessem, que entendem isso, que entendem a importância disso, que quisessem, por exemplo, alugar um quarto de sua casa. Hoje, inclusive, essa modalidade é reconhecida pelo Ministério do Turismo, se chama Câmica Fé. Você não precisa ser pessoa jurídica, você não precisa ter uma pousada, você basta dizer o seguinte, olha, eu tenho um quarto na minha casa, é de casal, é de solteiro, ou são dois quartos, você recebe as pessoas, você oferece uma boa estadia, um lugar decente, um pra banho, pra dormir, de manhã cedo um café, aquele café que você toma na sua casa, você oferece pras pessoas, né? Boa Nova tem uma tradição imensa de receber muito bem os amigos e os parentes. Então, a diferença agora é você perceber que isso significa uma renda extra, pode significar uma renda extra, e nós já estamos vivenciando isso. Pessoas alugando casas durante quatro dias. Nós, por exemplo, do IAM, nós estamos alugando duas casas para palestrantes, além das pousadas que também vão recebê-los, né? Então, só nós do evento já estamos contribuindo, e outras pessoas também vão colocando as suas casas à disposição, né? E nós fazendo o intermédio. As pessoas que procuram para se inscrever no evento, os turistas, colocam lá no formulário se já tem ou não tem hospedagem, e a gente pergunta se quer ajuda. Quando dizem que quer ajuda, a gente entra em contato e faz o meio campo entre o turista e a comunidade. Maravilha, isso é bacana, né? E que esse projeto cresça mais e mais. O nosso turismo, ele é muito rico e precisa ser mais explorado, Roberto. Parabéns aí a todos vocês por sempre valorizar a nossa cidade e o nosso turismo, né? Um grande evento desse. Que as pessoas soubessem o tamanho, o quanto é importante um evento desse, estariam aí apoiando mais ainda. Mas estamos aqui para apoiar e pode contar com a J1 nesse evento aí. Muito obrigado, Jean. Muito obrigado. Roberto, fala para a gente sobre o Jornal Gamboa. Antes, o pessoal recebia os folhetos, hoje o pessoal fala. O Gamboa acabou? Fala para a gente, Roberto. Jânio, olha, para mim, eu te falo o seguinte, o Gamboa, ele nasceu em novembro de 1999, ele não circulava ainda. Eu estava com dois bonovenses morando em Minas Gerais, em Belo Horizonte, eu em Viçosa, e outro bonovense, que é o Paulo Andrade, morando em Araraquara. A gente estava se encontrando, tomando cerveja na cozinha da casa do Paulo e surgiu uma conversa naquela época, que era o seguinte, poxa vida, a Boa Nova tem tantas pessoas que moram fora, formaram em diversas carreiras diferentes, e a gente pergunta, o que as pessoas estão pensando ou querendo fazer pela Terra Natal, mesmo morando longe? E foi quando a gente começou a pensar, eu já trabalhava como jornalista, em Viçosa, Paulo, professor, também o professor, Renato, músico, e também na área, a gente pensando assim, poxa, seria legal a gente poder fazer alguma coisa. E foi quando surgiu a ideia da gente pensar num jornal, um jornal que pudesse ser uma espécie de referência, de conexão, para os bonovenses que moram em Boa Nova e para os bonovenses e amigos de Boa Nova que estavam fora. Por isso veio a ideia do Gamboa, para quem não sabe, Gamboa, para a gente, significa grupo dos amigos de Boa Nova. De Boa Nova. Então, do Gamboa, a primeira edição do jornal foi em maio de 2000, então, em maio de 2025, farei uns 25 anos que saiu a primeira edição. Na época, eu trabalhava em jornal, em Viçosa, jornal convencional de notícias, então eu tinha acesso a gráfica, eu tinha acesso a quem montava jornal. Então, o que que acontecia? Eu fazia o papel de jornalista e jornaleiro. O que eu fazia é jornal, editava, revisava, imprimia, botava nas costas, saia botando, colando envelope para mandar para vários bonovenses espalhados nesse país e mesmo no exterior e mandava uma caixa para Boa Nova que aqui era distribuído por meu irmão. E aí, começou, isso durou 16 anos, até a época que eu saí do jornal de lá, de Viçosa, e foi ficando mais complicado para mim. E nesse meio tempo já tinha vindo o Orkut, para quem não conhece, era uma das primeiras redes sociais ali no início da década de 2000. E aí, o Gamboa estava lá presente, veio o Facebook, o Gamboa começou a estar presente também mesmo tendo o jornal impresso. E quando chegou a hora de fechar esse ciclo do jornal impresso, eu falei assim, eu não dou mais conta, eu não dou mais conta, mas aí eu dou conta de a gente ficar nas redes sociais. E aí veio depois o Instagram, hoje a gente está ali no Facebook, no Instagram, temos um YouTube, mas o YouTube do Gamboa é mais para a gente postar os vídeos ligados às produções do Ian, filmes e por aí vai. E hoje eu digo o seguinte, o jornal continua como do início, feito a várias mãos, já que ele não tem fins educativos, ele é feito muito pelas pessoas, todo mundo que conhece, você sabe disso, as pessoas mandam notícias, mandam matérias, mandam fotos, mandam vídeos, quando nos pedem para divulgar algo ligado à cultura, à educação, ao meio ambiente, o jornal é aberto e vai sempre ser aberto para os bons novos. Pois é, está vendo aí, rapaz, jornal Gamboa, quase 25 anos de tradição e história e sempre mantendo essa conexão com a nossa terra, isso é maravilhoso. Está vendo, galera? Primeira rede de comunicação, boa nova, de notícias, jornal Gamboa. Não tinha nem... Era em Orkut, né? Difícil. Para você ter uma ideia, eu me lembro que pessoas, por exemplo, que hoje estão... Qualquer suas vidas como músicos, como artistas, como advogados, muitas dessas pessoas, por exemplo, tiveram, por exemplo, a ideia de falar assim, poxa, eu sonhava sair na cava do Gamboa. Alguns já me disseram isso, falaram, meu Deus do céu. Todas estão hoje aí fazendo história e tendo o Gamboa como uma espécie de referência, ideia de algo que era positivo, que todo mundo via, que todo mundo lia. Muito boa essa conexão com a nossa terra. Isso mostra o amor. Quem ama boa nova, quem toma água da biquinha... Ah, não tem jeito não. Eu, o Gamboa e boa nova e vocês hoje, o podcast para mim é a minha conexão. Muito bom. A gente tem a capacidade. Voltando agora ao assunto, é o evento. Fala para a gente, você acha que o nosso município tem hoje uma boa estrutura para receber turistas? Em que podemos melhorar, na sua opinião? Então, aquilo que eu falei antes, eu penso, Jane, que a gente precisa, eu estou falando todo mundo junto, independentemente de quem esteja à frente da administração municipal, eu acho que toda cidade de boa nova não é diferente, toda cidade tem as disputas, toda cidade tem quem é de um lado, quem é de outro, isso não é novidade, eu moro em uma cidade que já é mais de 100 mil habitantes, mas viçosa, é cercada de cidades, mas aumenta o tamanho de boa nova. eu acompanho exatamente a mesma situação. Nós temos, quem vota, em quem vota, mas eu penso assim, boa nova, na minha opinião, é maior do que todos nós. Maior do que o prefeito, maior do que o presidente da Câmara, maior do que você, do que eu, do que todo mundo. Então, quando você pensa que boa nova vai estar seguindo adiante, independentemente de nós, porque a gente sabe que todo mundo está de passagem, mas a nossa cidade já é centenária, nossa boa nova já é centenária, então, boa nova viu passar muitas gerações e ela vai seguindo em frente. Então, a minha ideia é sempre assim, o que nós todos podemos fazer com a nossa terra natal? O que nós todos, cada um do seu jeito, cada um da forma como pode, consegue? E eu vejo hoje, por exemplo, muita gente no seu Instagram, no seu Facebook, falando dessa terra com muito amor, divulgando, então eu falo o seguinte, isso é o pouquinho que cada um pode fazer, uns com maior alcance como você, ou mesmo como o Jornal Gamboa, ou como o Beleza dos Boa Novinces, ou como outros canais que divulgam boa nova, a gente às vezes tem mais alcance, mas todo mundo, todo mundo pode fazer um pouquinho. Então, eu acho que é essa consciência da gente buscar esse respaldo, buscar apoio do município, porque o município tem recursos muitas vezes que consegue para essa finalidade, eu penso que boa nova ainda precisa chegar, por exemplo, a uma secretaria de turismo, eu falo isso porque eu vivo numa cidade em que muitas pessoas falam assim, poxa, Viçosa é uma cidade turística, só que lá é diferente, lá é um turismo de eventos de educação, por causa da Universidade Federal de Viçosa, mas lá, por exemplo, eu vejo direto chegar recursos para investimento no turismo, por quê? Porque de alguma maneira você tem uma secretaria de uma área tão importante como essa, você tem alguém para ir buscar esse recurso para construir projetos, e um exemplo disso somos nós do IAM, nós somos uma ONG muito pequena, não é exagero, nós somos muito pequenos, pequenos, temos poucos componentes, eu estou lá em Viçosa, e não foi fácil realizar, por exemplo, um evento como esse. Agora, como é que um evento desse como nasce? Com um projeto. O projeto é assim, eu já tenho um não, então eu vou tentar. Então, nós conseguimos esse ano, por exemplo, o não já é certo. O não já é certo. eu penso sempre assim, nós conseguimos apoio esse ano da CETUR, da Embratur, da Bahia Gás, do SEBRAE, nós conseguimos vários apoios, eu não estou falando só no sentido financeiro, deve ser um que aparecendo para uma coisa milionária, não é? Como ONG, né? Isso é muito longo, nós estamos falando muitas vezes de cinco pessoas, então se um município, por exemplo, que tem muito mais estrutura que Zé, ele consegue trazer recursos para a área de turismo. e isso aí somado com a iniciativa privada, que é as pessoas, donos de pousadas, donos de restaurante, donos de turismo, com a comunidade abrindo as portas para receber o turista, a gente consegue fazer Boa Nova ser o que ela merece ser, já é em grande parte, mas ela merece ainda muito mais. Muito bom, é, preciso de mais apoio, como você falou, a gente tem tantas secretarias, né? Por que não é de turismo em nossa cidade, em uma cidade que é rica, em belezas, né? E precisa ser mais explorada. Então, parabenizar vocês, viu? Com muita garra, muita luta, sair levando o nome da nossa cidade e as belezas da nossa cidade para bem longe. Muito obrigado em nome de toda população bolavense, eu estou aqui agradecendo vocês, do Ian, por não desistirem da nossa cidade. Eu te agradeço muito e só para poder fechar uma coisa que eu termino nem não falando, embora o nosso evento seja um evento de turismo e observação de aves, eu quero frisar muito, Boa Nova é muito mais, muito mais do que o turismo de observação de aves. Boa Nova, por exemplo, já existe enquanto turismo de cachoeiras, Boa Nova já é um turismo regional, eu acompanho demais, inclusive acompanho o Encantos de Morantes, o trabalho que o Júnior tem feito lá na pousada dele, porque também é um trabalho forte da iniciativa privada, claro que ele tem todo um interesse, que bom que tenha, eu vejo o tempo tanto de turistas que chegam lá para ver nossas cachoeiras e muita gente em Boa Nova não sabe o que eu vou dizer. Boa Nova também é uma cidade turística de eventos científicos, vem vários estudantes e professores e pesquisadores de universidades aqui da região, mesmo de fora do estado, que vem aqui pesquisar insetos, vem pesquisar borboletas, vem pesquisar a nossa flora e muitas vezes a gente nem sabe disso, que é o turismo de vida silvestre, que as aves fazem parte. Então, Boa Nova tem pesquisas, para quem não sabe, sobre macacos, sabia? Macacos. Tem pesquisadores em Boa Nova, vindo para Boa Nova para pesquisar macacos. Então, a gente tem uma riqueza enorme. Então, nós somos realmente um potencial turístico, não só da observação de aves, mas também de outras áreas, inclusive do cicloturismo, do trekking de cachoeira, das possibilidades, inclusive, de fazer um turismo que seja muito mais amplo e ecológico. Você falou aí das dificuldades do Ian. Qual a maior dificuldade para a gente hoje? falta de apoio do poder público, do poder estadual, municipal, federal? Olha, se eu te disser que a gente poderia ter mais recursos, eu acho assim, vou te dar um exemplo, rapidinho. Boa Nova hoje, se você pensar assim, vamos pensar Boa Nova enquanto calendário turístico. Janeiro, Festival de Reis Aves. Uma dianteira do Térmã de Reis dos Ferreira, que eu admiro imensamente, uma vontade deles de fazer isso. Aí você chega, por exemplo, o São João, o São João Comunitário, e eu fico super encantado, os Ferreiras também, eu vi várias pessoas fazendo o seu São João na Zona Rural. Boa Nova não tem como competir com o GQE, Iguaí, mas realiza o São João Comunitário. Aí quando chega em julho, você tem o grande São Pedro do Penachim, que já é um evento regional que também leva a Boa Nova. Chega em setembro, não precisa nem dizer nada, a nossa festa de setembro é um amor que tem o Boa Nova e pela festa de setembro. E aí você começa a pensar, o que nós escolhemos novembro para fazer o Ave Nova? Primeiro, porque é uma época que já é forte para as aves. É uma época muito boa que as aves chegam aqui e começam a passar um tempo no fim do ano. E nós pensamos o seguinte, Boa Nova precisa ter eventos, se possível, todo mês. E aí é que entra aquela questão do município. Ajudar a gente a fazer esse calendário, para quê? Para que todo mês possa vir pessoas de fora, para que todo mês possa ter a possibilidade de ter pousada com ospedes, lanchonete com pessoas, restaurante com pessoas. E a partir daí, Jânio, a gente começa a ganhar uma perspectiva mais ampla. Então, primeiro, a gente precisa sim de apoio financeiro. Quem faz eventos precisa de apoio financeiro. É isso que nós fomos buscar, porque não é barato fazer um evento. Não é. Nós estamos trazendo, por exemplo, palestrantes que são extremamente respeitados dentro da observação de aves, que vêm de vários lugares, vêm de São Paulo, vêm de Recife, vêm de outros lugares. Então, a gente está... Precisa ter recursos para isso. Agora, não é só isso. em grande parte, é preciso ter coragem, como você, por exemplo, se colocou, de falar o seguinte, por que você montou o seu podcast? Não tem a ver um pouquinho com o seu sonho, mas também com coragem? É coragem. É coragem. Você está montando o seu estúdio, você está querendo ampliar o seu estúdio. Então, tem várias pessoas que têm sonhos, têm projetos, e que, às vezes, não sabem o que fazer para torná-los realidade. Então, eu acho que tem um pouquinho também da gente buscar ajuda mútua e apoio do município. E também não tenha aquela, como diz o povo, desânimo. Não desanimes. Figa firme no seu sonho e no seu objetivo. Agora, vai lá. Em tudo que a gente for fazer hoje, a gente tem que ter isso. Você falou do nosso estúdio. Se a gente não tivesse a força de vontade para fazer, a gente não ia fazer, não. Ia ser apenas mais um. ah, deixa pra lá. Mas, quando tem perseverança, tudo acontece. Com certeza. E o Ian vai alcançar os razões, a gente tem certeza disso. Porque a gente já, a gente, mesmo de fora, a gente vê o amor que vocês fazem aqui ali. E o Ave Nova, ele vai ser um evento muito grande. Vai virar um um evento no calendário boa novense. Pode ter certeza. Ah, eu te ouço. Tá bem. Vamos sim. Esse é o J1Cast, o primeiro podcast de boa novense. Estamos recebendo hoje Roberto Duarte. Esse ícone. O homem do gambô tá aqui, galera. J1Cast, em nome de Ponto Céu, meu amigo Diego da Ponto Céu, que é o nosso colaborador especial também. Um abraço, Diego. Obrigado pela audiência. A Léonzinho, que tá em conquista. DJ Léonzinho, aquele abraço, meu querido. Obrigado também por todo o suporte. G4 Telecom, a melhor internet de boa nova. Quer construir ou reformar? Constrular materiais de construção. É o teu lugar. Vai lá. Vai constrular que tem os melhores preços pra você. Você de São Paulo quer tomar aquele vinho argentino top, aquele vinho importado? A Belvinhos. A Belvinhos vende os melhores vinhos importados vinhos argentinos. É top. Ele já me deu uns 3 litros e já sequei. Um abraço também pra FOS Rifas, Barberedo Lefzói, Estúdio Aleandro Santos. Já tá rolando o Funcional Kids no Estúdio Aleandro Santos. Coloque aí sua criança pra ir lá fazer atividade física, que é muito importante. um abraço pra Verona da BN Colchões, nosso patrocinador também. Primeira distribuidora, meu amigo Júnior. Obrigado, Júnior, por sempre estar nos ajudando e colaborando com o nosso Jotão Cash. A gente segue a agropecuária, Robertinho. Obrigado também do nosso novo parceiro e Jaqueline Guimarães. Jaqueline Guimarães atende no Instituto Venerável todas as terças e também a empilação a LED todo mês. Eu sei que tem aqueles pelos indesejáveis, é só ir no Instituto Venerável agendar a sua empilação a LED com Jaqueline Guimarães. Tá bom? Jotão Cash hoje recebendo Roberto Duarte. A gente agradece mais uma vez por ele ter vindo aqui falar sobre esse mega evento que é o Avinol. Viu? Estaremos presentes neste grande evento. Roberto, fala pra gente aí o que os turistas e a comunidade bonavense podem esperar nos dois dias dos eventos dos próximos fim de semana. Então, eu reforço, eu também sou suspeito pra falar, mas eu também preciso, né? As pessoas podem conferir. Eu estava conversando hoje com duas alunas do Boa Novense que eu fui também divulgar o evento lá no Boa Novense e dizendo o seguinte, olha, muitas vezes, Jane, você deve lembrar, quando a gente começa a nossa vida estudantil e a gente vai fazer o currículo da gente pela primeira vez, a gente fala o seguinte, o que eu vou botar no meu currículo? Ninguém nasce com currículo. E eu estava dizendo para os alunos, gente, é uma oportunidade de ouro vocês não só poderem ter conhecimento sobre Boa Nova, sobre turismo de observação de aves, mas nós estamos, Jane, fazendo algo nesse Aves Nova que eu considero extremamente importante, que é dando certificado de participação para quem quiser. Então, por exemplo, um estudante de graduação aqui da região que estuda fora, que estuda em conquista, em GQE, em Piau, faz faculdade, a gente sabe que muitas vezes as faculdades pedem horas complementares, justamente em eventos como esse. e o Ian está dando certificado para as pessoas que quiserem ir lá conferir as palestras, a oficina. E por falar em oficina, Jane, tem muita gente em Boa Nova que fala assim, ah, eu queria até começar a questão de observação de aves, mas eu não sei nem por onde. Então, no sábado, das 10 às 12 horas, lá também no auditório da Secretaria Municipal de Educação, vai ter uma oficina para quem quer começar a observação de aves. Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto, que quiser lá, nós estamos trazendo a Vitória Ribeiro, que é uma fotógrafa e observadora de aves da cidade de Juazeiro, aqui na Bahia. Ela vem para falar e para começar a introduzir as pessoas nessa coisa fantástica que é a observação de aves. Então, quem quiser em Boa Nova começar essa prática, tem agora uma grande oportunidade de fazer oficina. Sem falar que a gente vai trazer grandes nomes da observação de aves na Bahia para falar sobre temas diversos. E um dos temas de abertura é da Esther Ramírez, fotógrafa e empresária, arquiteta, que juntamente com seu marido, Marcos Holanda, fizeram de Boa Nova um dos motivos de orgulho do país com o seu Laje dos Veja Flores. Então, a Esther vai poder contar um pouquinho de como isso funciona, do que é a questão do turismo. Nós temos aí vários palestrantes que são extremamente importantes e respeitados no meio. Então, vale a pena demais conferir isso no Arginópolis e no Seminário Estadual de Turismo e Observação de Aves, conhecer painéis de sucesso no Estado, que vai ser na tarde de quinta-feira, palestras também com observadores, fotógrafos. Inclusive, nós vamos ter uma palestra com um dos pesquisadores de macaco na Bahia e em Sergipe. Vem falar um pouquinho dessa experiência, do que é também observar a vida silvestre. Então, o Arginópolis começa quinta-feira. O seminário começa na quinta. O seminário estadual começa duas horas da quinta-feira. Duas horas. Aí, a tarde e a noite termina na parte da manhã de sexta, que é o dia 15, o feriado. E aí, o Arginópolis começa na noite de sexta, tendo que na tarde já tem as saídas de campo, para quem se inscreveu, para quem veio de fora fotografar e observar a arte. Muito bom. Então, já coloco na sua programação. Quinta-feira já começa o seminário. E quinta, sexta, sábado, e até amanhã de domingo, até 12 horas, a gente tem programação. Muito bom. Fala para a gente, Roberto. Fala mais também sobre... Você que reside há mais de três décadas em Minas Gerais e sempre mantendo vínculo com Boa Nova. Você veio de Minas Gerais só para realizar esse evento? Ah, não tenho a dúvida. Você, claro que eu venho muito ver minha família, minha querida mãezinha, faz de importante, minha querida mãezinha que faz 90 anos em janeiro, e meus irmãos, sobrinhos, e, claro, os grandes amigos de Boa Nova. Quando eu venho para cá, Jânio, eu posso te garantir uma coisa, eu acho que é parte da minha terapia anual. Eu coloquei como meta vir três vezes ao ano, já estou cumprindo, essa é a terceira vez que eu venho esse ano, só não venho mais por conta da distância. Eu acho que o tempo que eu morei em Salvador, eu morei oito anos em Salvador, antes de ir para Minas, eu vinha praticamente de dois em dois meses, sempre tiro essa ligação com Boa Nova. quando eu me mudei para Minas, ficou um pouco mais difícil, mas eu sempre que eu posso, estou aqui, sempre que eu posso, para mim, vira Boa Nova, seja para, agora trabalhando bastante no evento, na produção, mas quando eu venho, por exemplo, com mais tempo, eu costumo ter, por exemplo, momentos de andar nas estradas rurais, eu sinto uma coisa tão forte, para você ter uma ideia, o ano passado, eu passei o São João aqui, depois de 22 anos, Jânio, quem me via na rua, eu falava assim, o que esse cara está tendo? Eu chorava igual criança, é mesmo, estou te falando sério, eu chorava vendo fogueira na rua, porque faz tanto tempo que eu não via isso, e isso é tão forte na minha referência de infância e adolescência de Boa Nova, que eu comecei a chorar vendo as fogueiras, vendo as pessoas, as crianças na porta, então como é que não é uma terapia? Então Boa Nova, para mim, é uma terapia fortíssima, é algo que eu quero estar sempre presente, hoje eu sou um cidadão de Viçosa, oficialmente reconhecido, pela Câmara, adoro, é uma cidade que me acolheu muito, amo morar em Minas, digo até lá que eu sou um baianeiro, baianeiro, sou um baianeiro, hoje eu sou uma parte grande da minha vida em Minas, mas a conexão que a gente tem com a nossa terra natal, meu amigo, essa não tem ninguém que consiga cortar. Não, estou em conexão hoje com a nossa terra natal, é, terra amada, notória, você está lá, mas está aqui ao mesmo tempo, através das redes sociais. o tempo inteiro, eu fico muito ligado, porque quando eu entro, por exemplo, às vezes no meu Instagram pessoal, eu já tenho muitos, muitos contatos de Bono, muitos amigos, mas quando eu entro, por exemplo, com o Gamboa, aí eu não tenho jeito, aí eu vejo, por exemplo, bonovenses que moram em São Paulo, eu vejo bonovenses que moram nos Estados Unidos, na Europa, eu vejo bonovenses que moram em várias cidades da Bahia, e obviamente os bonovenses que moram aqui. Então, pelo Gamboa, tem dia que eu paro, por exemplo, para não postar nada, aí o que eu faço é o dia que eu baixo para olhar. E muitas vezes eu faço isso, inclusive, em busca de notícias, porque eu sei que as pessoas estão realizando coisas e eu fico muito antenado para saber o que as pessoas que moram em Bono. Hoje, por exemplo, eu estava lá no Nalacol, chegou uma senhora que eu não conhecia, uma moça, e meu irmão estava comprando o artesanato dela. Lindo demais, lindo demais, e aí ela toda já ia saindo, eu falei, não, você não vai sair não, você vai fazer uma foto aqui para eu fazer uma matéria no Gamboa. E aí eu já fui pegando, colocando, fazendo foto, pegando os dados com ela, está aqui comigo, essa semana eu vou fazer a matéria com ela, e eu fico pensando o seguinte, eu sou muito ligado no que está acontecendo ao meu redor, e quando eu vejo, por exemplo, que é artista, na música do teatro, das artes visuais, que está aqui em Boa Nova, Paulo 5, eu fico antenado. Por exemplo, eu estou vendo aqui o livro, que é da querida, da nossa querida, é Marcele, o meu já está aí, eu comprei o meu antes, está aqui em Boa Nova, está na União e Luiz. Ela esteve aqui com a gente também. Você tem uma ideia, eu vi, eu vi o podcast da Marcele, a Marcele é uma queridona, a Marcele é uma queridona, ela esteve nos lançamentos dos meus livros aqui, mais nova, e eu falo o seguinte, puxa vida, ver a Marcele lançando o livro dela, vindo aqui da entrevista, é isso que eu sinto, Jane, a nova geração se mostrando, Sibeli estava me apresentando essa semana, as meninas do grupo de teatro, que era o Júnior também, entendeu? Eu falo assim, cara, as coisas estão se renovando, né? Os novos músicos, eu sei que você é da música, você está aí, me fazendo escola, deixando aí seus fãs, e isso é o maior orgulho que a gente tem, ver as pessoas que estão chegando, mostrarem seus trabalhos, mostrarem seus talentos, e às vezes nós também temos a oportunidade de fazer caminho para que essas pessoas também possam mostrar suas produções, suas artes. Boa Nova é um berço de artista, Boa Nova é cultura que precisa ser mais explorada e valorizada, quando eu falo em ser valorizada, não é por poder público, não, é por você, não é, a nossa maior valorização é o reconhecimento, você reconhece que nós somos um bom artista, isso é gratificante demais, independente de dinheiro, isso é o mais importante para a gente que é artista. Sim, sem dúvida, e te digo uma coisa, Jânio, você também sabe, você está lá no grupo de artistas do WhatsApp, Jânio, Boa Nova, talvez as pessoas não saibam, não só Boa Nova, mas todos os municípios do Brasil vão receber, pelo menos, até 2027, recursos da Lei Aldi Blanc, por exemplo, Boa Nova vai receber em torno de 125 mil, até 2027, esse recurso, é para a arte, e você sabe o quanto que Júnio, ou agora Noel, à frente, ou quem esteja à frente da Secretaria de Cultura, nós precisamos estar juntos, quando eu falo nós, porque eu me sinto também como artista de Boa Nova, mesmo estando lá em Minas, e eu vejo, por exemplo, as pessoas podendo conhecer esses caminhos de fazer seus projetos, porque tem muita gente, por exemplo, que fala assim, poxa, tem recurso aí, mas eu não sei nem como reivindicar um dinheiro para eu fazer um clipe, para eu fazer um livro, para eu fazer artesanato, então, está aí acontecendo, e eu vejo, por exemplo, os artistas de Boa Nova estão acordando, estão acordando, estão começando a trocar ideias, estão começando a trocar possibilidades de transformação, inclusive, desse setor. Muito bom, é muito importante esse assunto, toda vez que vem um convidado aqui, a gente fala muito de cultura, a gente gosta de falar das nossas riquezas, e eu sempre falo, que os nossos microfones aqui estão abertos para todos eles, seja lá artista, seja lá anônimo, como você falou da senhora que faz uma arte, é você artista, que tem sua arte em mãos, pode vir para cá apresentar, tem vídeo, mande para a gente que a gente vai postar, então, é um ajudando o outro. Bento, fala para a gente sobre o jornal Gambon, o jornal Gambon recebe ali no direct muita denúncia, porque no nosso, aqui a gente recebe bastante denúncias, e eu vejo que o Gambon é um jornal imparcial, então, não se envolve com a política e também não defende nenhum lado, e isso é importante para o meio de comunicação. O jornal Gambon recebe muita denúncia? A gente recebe, só que eu acho que com o tempo as pessoas foram entendendo, eu acho que todo o meio de comunicação, eu trabalhei durante 20 anos em um jornal convencional de notícia de Viçosa, um jornal que tinha página policial, página de esporte, página de cultura, página de opinião, um jornal convencional, então, por exemplo, eu escrevi página policial durante muito tempo, então, o que acontece, eu nunca gostei muito, para ser muito sincero, fazia porque era parte do meu trabalho, então, quando eu criei o Gambon, eu sempre falo o seguinte, eu não gostaria que o Gambon fosse um jornal convencional de notícia, de boa nova, porque eu estava fazendo de uma maneira voluntária, eu não queria, o jornal não tinha fins lucrativos, não era objetivo do jornal dar notícias cotidianas, naquele sentido, que as pessoas buscam em jornal de notícia, então, eu prinzei na questão do educativo e cultural, eu queria fazer isso, então, por exemplo, se eu tiver de dar notícia do que acontece no município, seja quem for o prefeito, seja quem for o presidente da Câmara, esteve produzindo eventos, projetos na área da educação e cultura, e o nosso Gambon está lá para provar que isso aconteceu com todas, sem exceção, todas as gestões de 2000 para cá, todas as gestões, nós sempre estivemos divulgando, claro que as pessoas têm suas preferências, as pessoas têm suas amizades, têm seus candidatos, só que no meu caso, eu sempre pensei o seguinte, eu estou longe de Boa Nova, eu gostaria que o Gamboa fosse algo que estivesse além da questão partidária de Boa Nova, e tem muita gente que fala assim, poxa, isso vai ficar em cima do muro, eu falo, olha, em cima do muro, na verdade, ninguém fica, todo mundo tem lado, todo mundo tem defesa, o meu caso, sempre foi a ideia de defender a cultura ao patrimônio histórico, à educação de Boa Nova, porque se você escolhe um lado, é como se você, nesse caso, excluísse, e do outro lado, também tem pessoas que fazem essas coisas, então, eu sempre preferi não lidar, tanto é que, por exemplo, esse ano, divulguei as candidaturas no Gamboa, como eu fiz no passado, se você pegar o Gamboa, impresso, lá no IAM tem as edições do passado encadernadas, vai ter entrevistas com prefeitos, vai ter, esse ano a gente não fez, mas a gente deu notícia, a gente divulgou o resultado da eleição, e a gente sabe, por exemplo, que é importante, principalmente, para nós, do IAM, que é o responsável pelo Gamboa, o Gamboa terminou virando um projeto do IAM, mesmo tendo vindo antes do IAM, por quê? Porque o IAM, ele é uma ONG que tem como papel ajudar a Boa Nova, então, se a gente precisa conversar com o município, seja ele com a Donias, seja ele com o Lucas, que entrou agora, o nosso papel vai ser conversar sempre, a gente vai sempre poder mostrar projetos, como nós fizemos, desde antes, com o Vardo, com o Toninho, com a ETI, com todos os prefeitos que passaram por Boa Nova, desde que o IAM foi existente, nós sempre apresentamos projetos, nós sempre buscamos diálogo, então, não vai ser diferente dessa vez, não vai ser diferente com o Lucas e a EDI, eu conheço pouco o Lucas, pessoalmente, mas a EDI é da minha geração, a EDI e o Toninho, o Toninho foi amigo de futebol, então, assim, são pessoas que eu tenho muito diálogo, e eu fico sempre pensando assim, a dinâmica da vida, ela mostra que, às vezes, a gente vai seguindo adiante, independentemente, do que as urnas mostram, do que as pessoas desejam para os seus candidatos, a vida segue em frente, né, Jane? Então, a mesma coisa, você fala o seguinte, ah, eu não vou fazer mais um podcast, não, porque se eu tenho um candidato e ele não foi eleito, eu não quero mais, não, uai, não é, não faz muito sentido isso, isso é verdade, então, eu particularmente penso nisso, eu sou um apaixonado por Boa Nova, torço sempre para que a nossa terra tenha o melhor dos entes públicos e de todos nós, boanovenses, né? Muito bom, Beto, esse é o nosso Jotão Cash, na próxima semana, dia 21 do 11, estaremos recebendo aqui, Mari Rodrigues e Aniele Sampaio, elas vão estar aqui falando um pouco sobre o trabalho delas e os projetos, psicologia, psicologia, traz, creas, trabalho, família, concursos e estudos, na próxima semana, você é o convidado a assistir com a gente mais um episódio do Jotão Cash, que é o primeiro podcast de Boa Nova, não se esqueça, aqui abaixo, que tem o nome de inscrever-se, se inscreve no nosso canal, ative as notificações, aperte esse sininho aí, e fique por dentro de tudo que acontece, de todos os vídeos que vão ser postados em nosso canal. Beto, falei de vídeos, lembrei aqui que tem filmes, seu aí, né? Sim, verdade. E a gente vai deixar o link aí também para a galera assistir, fala para a gente aí sobre esses filmes que você fez e qual é o seu preferido. Então, eu fiz, ligado, eu falei com você que lá em Boa Nova, lá em Guiçosa, eu também faço, eu sou professor de uma faculdade particular e entre os cursos que tem, eu sou professor de publicidade e propaganda. E eu sou professor de uma disciplina lá que se chama cinema. Na verdade, não é para ensinar ninguém a ser cineasta, mas é para falar da linguagem cinematográfica que é uma paixão na minha vida, né? Então, lá a gente sempre faz filmes, né? Quando a disciplina está sendo oferecida, eu desafio os alunos, né? A gente faz, eles criam, alguns são pequenos, outros são maiores e eu particularmente aqui em Boa Nova, eu sempre tive antenado o Sibeli de Sá, que é uma amiga de infância e uma parcerona na área cultural. A gente está sempre antenado nas coisas. A gente participou durante a pandemia, a gente fez um filme juntos, né? Ela dirigiu, eu ajudei no roteiro e também ajudei no processo de edição. A gente fez o Pelas Ruas da Minha Infância, que era um pouquinho mostrar como todo mundo em Boa Nova, independentemente da geração de cada um, né? Todo mundo é de uma geração, mas todo mundo tem uma coisa em comum, as ruas de Boa Nova, né? O Coreto, a Praça 7 de Setembro, a Avenida Nossa Senhora da Boa Nova, a Escada da Igreja, o Cruzeirão, o Rio, a Barragem. Então, são lugares que as gerações vão construindo histórias. Você faz ideia, por exemplo, o nosso Coreto, ele tem cerca de 80 anos de idade. 80 anos. O nosso Coreto, né? A igreja, mais de 100 anos. Então, você imagina quantas e quantas gerações, por exemplo, não namoraram no Coreto, já. Então, quantas histórias de amor, quantas histórias de amizade. Então, esse filme Pelas Ruas da Minha Infância é um pouquinho entrevistando pessoas e elas falando um pouquinho do que significou Boa Nova e as ruas de Boa Nova. E, este ano, a gente lançou, em julho, o filme Seu Dózinho, que é o apelido de meu pai. Meu pai, se vivo, tivesse, faria 100 anos em março desse ano. Então, eu planejei, a minha família sabe disso, eu falei assim, eu quero fazer muito uma homenagem ao meu pai e desde 2022 eu estou construindo esse filme que a gente lançou. Sibeli, participando desse filme, a minha sobrinha, Luciana Moraes, também, nesse projeto. O Ian, também, ajudando nesse projeto. Nós fizemos, focando, por exemplo, meu pai foi uma figura que foi prefeito de Boa Nova de 1977 a 1982. Meu pai foi comerciante durante mais de 30 anos. Meu pai foi um dos fundadores da loja maçônica de Boa Nova. Meu pai foi uma figura que ajudou muito a cultura, incentivou a cultura. Hoje, onde é a Macol, já foi casa de cultura durante quatro anos, a gente é adolescente, fazer teatro, fazer a música. Por lá, meu pai sempre incentivou. E eu queria mostrar um pouquinho. Então, O Seu Dózinho é um documentário que conta um pouco da história de meu pai e é algo que me deu muita alegria fazer essa homenagem ao meu pai. E outros filmes que também estiveram ligados ao Gambô. Eu pretendo, o ano que vem, não sei se eu vou conseguir a tempo, mas eu pretendo fazer um documentário sobre os 25 anos do jornal Gambô. Se tudo der certo, eu quero realizar um marco mesmo. Falar um pouquinho do que foi esses 25 anos de jornal. Então, é um projeto para 2025. E merece, né, que 25 anos é 25 dias, né? Muito bom. Maravilha. A gente agradece mais uma vez, Alberto, por sua presença. E deixo agora os microfones e a câmera aberta e livre para você falar. Eu só tenho o que agradecer. Estou aqui extremamente feliz. Volto a falar isso. Sou um entusiasta dos projetos de comunicação. Sou da área de comunicação. Você sabe quando surge um projeto de comunicação, eu sempre fico muito entusiasmado. Assim como eu fico sempre muito entusiasmado quando alguém me fala aqui em Monova que tem um projeto na área de arte. Quando eu vejo, por exemplo, um artista gravando um vídeo para o YouTube. Por exemplo, eu sou um admirador muito grande, por exemplo, da Mona Lisa. Eu vejo que é uma menina que vem surgindo há algum tempo, vem criando esse espaço. E algo também que me entusiasma é a gente saber que tem tantos monovenses e filhos de monovenses fazendo coisas Brasil afora. A gente tem, por exemplo, a Ana do Carmo que é uma queridíssima, é uma sobrinha do coração que está fazendo cinema, está gravando o seu primeiro longa-metragem em Salvador. E para quem não sabe, Vanzi Fargon, que é um boanovense que mora em Salvador, é um parceiro. Eu tenho músicas com o Vanzi, sou letrista também. E isso me traz muita alegria saber que a gente está produzindo cultura, estamos produzindo arte e levando o nome de Boa Nova Júlio. Por isso, eu te agradeço mais uma vez. Quem agradece somos nós por você ser esse ícone de comunicação, nosso professor e estamos aqui para aprender com você. Obrigado. Aproveita mais uma vez para convidar o pessoal para o Avinova. Ótimo. Todo mundo está convidado, eu peço muito que as pessoas possam, é totalmente gratuito, todas as palestras, oficina, rola de conversa, que vai acontecer tanto no Seminário Estadual de Turismo e Observação de Aves, quinta-feira, abertura, duas horas, lá no auditório Anderson Dias, da Secretaria Municipal de Educação. Todos os eventos são gratuitos, a comunidade pode só aparecer lá, se sentir à vontade para aprender e reforço mais uma vez, as pessoas que desejarem incrementar o seu currículo podem deixar lá, nós vamos deixar listas, as pessoas que quiserem, elas podem dizer que querem certificado de participação, o Ian vai fornecer e eu espero que esse evento traga muita vibração boa, que deixe muito dinheiro, pelo menos, ou boa parte do dinheiro para as pessoas que têm seus negócios, para as pessoas que estão hospedando e que a gente possa, de fato, acreditar que eventos como esse são partes importantes para o nosso destino com o roteiro turístico na Bahia e no Brasil. Isso mesmo, muito importante o evento, além de aumentar o comércio, vai levar ainda mais longe as belezas da nossa cidade. Mais uma vez, Roberto, obrigado. Deus abençoe, meu querido. Muito obrigado, Jair. tê-lo aqui, a gente agradece e dizer que o estúdio e o nosso J1Cast está sempre à disposição do Ian e também do Gamboa e também de você. E vice-versa, né? O Gamboa está à sua disposição sempre que você quiser. A gente está sempre divulgando também quando é preciso, mas você pode bater lá na porta e falar, a gente gostaria que você lhe ligasse e está na vida. Maravilha, a gente agradece mais uma vez. Esse foi o nosso J1Cast de hoje. A gente agradece você que nos assistiu e esqueça, quinta-feira às 14 horas já tem seminário, já começa o AVE 9. J1Cast em nome de PontoCel, DJ Leozinho, G4 Telecom, Constrular, Abel Vinhos, FOS Ripas, Barbeiro do Alex Joy, Estúdio Alenando Santos, BN Colchões, Prêmio Distribuidora, FC Agropecuária e Jaqueline Guimarães. A todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo episódio do J1Cast. Valeu! E aí 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 O Natal premiado do comércio de boa nova são vários prêmios pra você cumpre e concorra o comércio de boa nova valorizando quem nos valoriza a lipo sem corte consiste na aplicação de ativos diretamente no tecido adiposo que fica sob a pele desta maneira a molécula de gordura é quebrada facilitando assim a sua absorção pelo organismo uma história bem contada e, sobretudo, bem vivida é com imenso prazer que vos apresentamos a Premium Distribuidora uma empresa criada em 2001 com o objetivo de suprir a carência de distribuidores de alimentos no sudoeste e sul da Bahia desde o início a Premium se apresentou como uma empresa de excelência no relacionamento com seus colaboradores, clientes fornecedores e sociedade com excelentes lideranças crescemos e ampliamos nosso portfólio com operação de refrigerados e despontamos como a distribuidora número 1 em distribuição nordeste de iogurte Danone nos anos 2020 e 2021 e vencemos como o melhor distribuidor Brasil em 2022 evoluímos na distribuição de doces, sucos e estamos avançando em para a área de ultracongelados assumindo a distribuição de uma das maiores e melhores marcas de sorvetes do mundo Afroneri Brasil com as marcas Nestlé empenharemos nossos melhores esforços para fazermos deste novo parceiro a maior marca de sorvetes do Brasil tudo isto faz parte da paixão por superação de desafios que pulsa no coração das lideranças desta linda empresa paixão gratidão e foco nos compromissos este é o espírito da prêmio 1900s 16 15 17 18 18 19 20 20 21 22 22 23